Uma técnica para vocês utilizarem na memorização. Eu comentei com vocês lá sobre o método mnemônico, né? O que seria, né? Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês. Vamos supor que você esteja estudando lá direito constitucional, né? E aí vocês já devem ter visto lá nas primeiras aulas que a gente tem os fundamentos da República Federativa do Brasil, né? A gente está lá na Constituição. E aí tem aquela famosa expressãozinha, né? Que os professores utilizam, que é aqui, ó. O só se divaplu. Eu acredito que essa expressão aqui todos vocês devem conhecer já, né? Nesse início aí de preparação em direito constitucional. Então vocês, ó, percebam que essa palavra é um pouco estranha, mas a gente consegue memorizar, ó, só se divaplu. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí você tem soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e o pluralismo político. E aí vocês conseguem ver, eu trouxe aqui na próxima tela, ó, para facilitar a visualização, ó, os fundamentos. Aqui, ó, soberania, só se divaplu, né? Aqui ainda faltou, está faltando o plus, deixa eu dar uma passada. Ah, pronto. Então soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Tá ok, pessoal? Então, esse método mnemônico, né, faz com que você consiga memorizar melhor a informação. Você forma uma palavra ali, nesse caso aqui, é uma expressão já conhecida, né, não fui eu que inventei, né, os professores mesmos já trazem isso para a gente, mas aí eu vou mostrar mais à frente um exemplo de como você mesmo pode elaborar a sua, né, de repente baseado aí na sua realidade, né, siglas que você tenha contato, né, como eu falei, que é um exemplo, então, de método mnemônico. Ó, um outro exemplo que eu trouxe para vocês, né, a gente, voltando aqui para mim, né, a gente é da área policial, então, eu trouxe aqui um exemplo de, no caso ali de direito penal, a matéria que está presente aí em todos os editais da área policial, tá? É, e aí eu trouxe aqui para vocês, então, os elementos do fato típico, né? Vamos lá. Olhando aqui no slide. Bom, de cara, quando eu olho para essa informação, eu já lembro, né, isso foi uma técnica que eu utilizei, que são quatro, então, eu já coloco aqui, ó, quatro, certo? Eu já paro e penso aqui, vou, opa, são quatro, né? Então, quais são os elementos do fato típico? É, voltando aqui para mim, vou dar um exemplo para vocês de como eu utilizei para memorizar essa informação na época que eu estava estudando ali para o concurso. É, bom, hoje eu moro em Brasília, né, eu trabalho na Câmara dos Deputados, mas antes de vir para Brasília, eu estava morando em Natal. E aí, lá em Natal, Rio Grande do Norte, tem um canal lá, a Globo, o canal de TV, que chama RNTV. E aí eu utilizei essa sigla, essa expressão que para mim era comum ali do dia a dia, RNTV, RNTV, e eu transformei ela em RNTC. Voltando aqui para o slide, ficou meio confuso, vou mostrar para vocês aqui. Então, o que que eu utilizei, né, o que que ela, é... era fácil para mim lembrar. O canal de TV, como eu falei, né, eu morava no Rio Grande do Norte, então lá o canal de TV era RNTV. Eu fiz o RN, inverti aqui, ó, RNTC. Mas o legal disso é que, ó, eu não esqueço até hoje, eu não... faz um bom tempo que eu não estou estudando essa matéria, mas é algo que eu memorizei. Então, por isso a importância dessa técnica que eu quero mostrar para vocês, ó. Então, aqui, estão os quatro elementos do fato típico, né. Aí você vem e preenche aqui, ó. Eu costumo fazer assim, eu coloco elas aqui assim, e aí eu, depois eu venho, ó, aí, ó, nexo causal ou nexo de causalidade. Aqui embaixo, t, tipicidade. Tipicidade. E aqui, por fim, é conduta. Não está na mesma ordem que aparece lá no nosso material, mas é... Mas é só para... Nesse caso aqui, né, você não... A ordem não é importante. Então, eu alterei aqui. Então, conduta, né. E vocês sabem bem aí que a conduta, né, ela pode ser lá dolosa ou culposa, né. Então, olha só, pessoal. Como eu falei, eu conhecia uma sigla que era RNTV. Eu transformei ela em RNTC. E aqui eu consigo, ó, vou pular aqui essa tela e eu trouxe aqui para vocês, ó. Aqui está o RNTC que eu falei lá, ó. Resultado, nexo causal ou nexo de causalidade, a tipicidade e a conduta. Tá ok? Voltando aqui para mim, esse é um exemplo, né, que eu criei para... Quando eu estava ali utilizando meus estudos, mas vocês... Eu... Além desse aqui, eu fiz outros, né, e vocês podem criar o de vocês também, entendeu? Por exemplo, tem lá esse direito constitucional também, capacete de IPM, mp3.com, né. São várias expressões que você consegue formar e aí você, então, vai tornar aquela informação mais interessante para o seu cérebro. Você vai conseguir memorizar de fato, certo?